Boa tarde, seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do programa Sociedade Aberta. É com enorme prazer que nós estamos aqui sempre às segundas-feiras na roda de conversa semanal de temas de interesse das famílias encadeada com música. Hoje o nosso tema de conversa é alimentação no período escolar. Como é sabido, com alimentação, uma boa alimentação leva à saúde e também à melhor atividade cerebral. Por isso, alimentação saudável ajuda no aprendizado. Hoje é este o nosso tema, alimentação no período escolar, porque estamos a aproximar de mais um ano letivo e nas próximas três edições deste programa damos uma atenção muito especial ao ano letivo 2022-2023. Estamos aqui a receber a nutricionista Ira Lima, quem cumprimentamos. Boa tarde. Olá, boa tarde. Também estamos a receber o pastor e professor Oswaldo Rocha, que é diretor do Jardim de Infância Leidinha Lima, da Igreja do Nazareno. Olá, boa tarde. Boa tarde. Nós agradecemos por estarem aqui conosco. Obrigada pelo convite. E você também, já sabe, vai poder participar neste programa. É só ligar para 594-9714. 594-9714. Basta dar um toque para este número de telefone, a nossa assistente de produção retorna a ligação e vai poder também dar a sua opinião neste programa. Este programa é transmitido aqui na TCV, na TCV Internacional, através das redes sociais da RTC e no portal da RTC. Hoje, o nosso tema de conversa é alimentação no período escolar. Começamos por si, Ira Lima, uma nutricionista para nos dizer. Neste período das férias, muita gente está de férias, os alunos também, todas as crianças, os adolescentes em casa, ninguém fala de rotina, ninguém fala disso, da boa alimentação. É, pois é. Durante as férias nós ficamos um pouco mais soltos, não temos mais tanto a preocupação quanto a horários, por exemplo. Já esse calor permite também que nós façamos alimentação mais leve e às vezes não tão programada como costumamos fazer quando nós temos a nossa rotina normal de trabalho, de escola. Então, achar chegar a hora de começar a reprogramar, fazer as listas, preparar. Nós fazemos listas, por exemplo, para comprar materiais, mas também temos que programar a nossa alimentação para depois, quando nós tivermos retornado à rotina normal, estarmos mais preparados, porque realmente as nossas atividades vão demandar mais gasto de energia, por exemplo. Então, nós temos necessidade de nos alimentarmos melhor. Vamos ouvir o pastor Oswaldo Rocha também, do jardim, portanto, Leidinha Lima, que é um jardim que fica numa zona onde há muitas famílias que têm mais necessidades. neste período, muitas crianças poderão ter ficado sem aquela refeição quente, uma situação mais preocupante naquela região. Nós estamos a falar ali na zona de Monte Sossego, Fonte Francês. Que mais crianças, de que mais zonas vocês recebem? Vimos de Bela Vista, de Pedra Rolada, de Trás de Cemitério, de todas as rodandesas do Monte Sossego. Também, neste período, nós podemos dizer que as crianças que frequentam esse jardim tiveram que sair da rotina. Sim, saíram da rotina. Nós temos tido essa experiência que, às vezes, há crianças que até chegam mais magras a casos durante a retoma das atividades, porque estavam habituados a uma rotina alimentar e há crianças que pertencem a famílias com dificuldades até em fazer as refeições. Caso de que mães que trabalham durante muitas horas fora de casa e contavam que a sua criança tomava uma refeição, duas refeições quentes por dia e durante esse período de férias já não tínhamos. E então agora estamos a retomar, iniciamos hoje. Eu acredito que vamos ter que voltar à rotina normal, pelo menos na alimentação. As crianças poderão contar com essas duas refeições quentes e poderão contar com o lanche que normalmente levam para ajudar na alimentação e ter aquela rotina alimentar também. E esta rotina dentro do jardim, que horas mais ou menos que têm a alimentação? De manhã nós damos às 11 horas a refeição quente, mas às 9 tomam o lanche. Tomam o lanche, às 9 e às 11 tomam a refeição quente. E à tarde, às 2 tomam o lanche e às 4 tomam a refeição quente. E muitas das crianças é ali no jardim que vão encontrar? Sim, há muitas crianças que só comem comida de panela, refeição quente, no jardim. E a Ira Lima, enquanto no sissionista, estava a nos dizer que é momento de preparar a lista. Hoje temos 5 de setembro, algumas escolas, as privadas vão abrir já na próxima semana, as públicas, a escola pública começa no dia 19, o jardim de infância já estão a funcionar, as crianças já voltaram. Quando fala de lista, que tipo de lista que nós temos que ter lá em casa? A família toda tem que ter e tem que estar atenta. Que tipo de listas? Primeiro, nós temos que atentar ao número de pessoas que vivem na casa, as condições que nós temos para armazenar alimentos. Às vezes é interessante, por exemplo, programar se nós vamos fazer as compras de forma semanal, de forma mensal, porque às vezes quanto maior o tempo de intervalo para fazer as compras, nós acabamos por optar por alimentos que vão aguentar mais tempo armazenados. Os que têm maior tempo de prateleira, com maior prazo de variedade. Então, já não optamos tanto por alimentos mais frescos. Então, por isso que é importante fazer a lista para nós vermos, por exemplo, quais são as refeições, por exemplo, que nós vamos fazer durante a semana. Assim já conseguimos contar quanto de arroz, quanto de peixe ou de frango ou ovos, o que é que nós vamos precisar para aquela semana. E aí incluir também alimentos frescos, porque já dizia alguns estudiosos, quanto maior for a vida do alimento, menor a nossa vida. Ou seja, um alimento com maior tempo de prateleira, por exemplo, com maior prazo de variedade, vai trazer mais efeitos nocivos para a nossa saúde. Então, sempre optar por alimentos mais frescos. Para não estar a comprar a mais ou a comprar alimentos que não vão ser tão adequados, é importante fazer essa lista. O pastor já tinha falado, por exemplo, no valor dos alimentos que está mais caro. Então, se nós formos fazendo uma lista, assim, nós vamos, por exemplo, quando chegamos ao momento da compra, nós vamos a ter sempre aqueles que nós temos ali para comprar e não estar a comprar coisas que não seriam tão necessárias. Ira disse que o pastor falou dos alimentos mais caros, foi antes de entrarmos no programa. Eu gostaria mesmo de perguntar, por exemplo, ao pastor Oswaldo Rocha, agora com esses alimentos, muito mais caros. Todos nós estamos a sentir. As pessoas que têm mais dificuldades estão a sentir isso mais ainda. Como é que num jardim que acolhe crianças que vêm de famílias com mais dificuldades, vai conseguir aguentar e manter aquele patamar de dar a refeição quente, pelo menos? Nós já estamos a sentir isso, porque ainda dias eu fui fazer as compras para abastecer a cantina. E só, por exemplo, nós comprávamos uma caixa de Spargett no ano passado. Nós comprávamos por volta de 780 escudos. Este ano está a 1.750 escudos. Então, torna-se difícil quando sobe para o dobro ou para mais do que o dobro em alguns artigos. E é complicado. Para nós, passamos dificuldades às vezes, mas gastamos muito dinheiro na alimentação. Parece que tudo que entra sai na alimentação. Então, é complicado. E eu imagino as famílias que estão a sobreviver com o salário mínimo ou, às vezes, aqueles que nem o salário mínimo têm. Então, é muito complicado. Pessoas que são diaristas e que vão... Ou os cantadores também. Os que trabalham tirando um dia aqui, de vez em quando, quando aparece, trabalho sanzonal. Então, é muito complicado para eles. Mas eu gostaria também de acrescentar aqui a ideia que a doutora Ira apontou. Sugeria também que as famílias passassem a criar uma emenda da semana. É uma boa ideia para saber variar também a alimentação. Eu sugeria como nós fazemos também no jardim e em outros lugares. Mas algumas famílias que fazem isso. Normalmente, as famílias que têm mais dificuldades em conseguir o alimento têm mais dificuldades de fazer essa tal lista. É isso que eu vou querer também agora saber junto da Ira Lima. Por exemplo, os alimentos são mais caros. Nós todos sabemos disso. As pessoas, por exemplo, que vão tirar um dia. Hoje ganham mil escudos e esse mil escudo é para comer logo. E amanhã também vai tirar outro dia e ganha 700. Como é que essa família pode fazer uma lista para poder ter uma alimentação, assim, saudável e não recorrer aos alimentos industrializados? Às vezes, nós temos a falsa sensação de que comer saudável é muito mais caro do que comer de uma forma não tão saudável. Às vezes, gasta-se muito mais dinheiro a comprar alimentos que não vão trazer benefícios do que comprar alimentos ditos saudáveis. O meu conselho aqui seria realmente fazer aquela lista, aquele planeamento semanal ou mesmo pode ser até a cada três dias. Fazer a quantidade de comida também, que eu sei que não vai sobrar muito, porque depois vamos ter desperdício. Não só fazer a lista, mas sim fazer a quantidade que vai precisar. Exatamente. A quantidade que vai servir para a família. Porque, às vezes, a pessoa, por exemplo, não tem a forma de armazenar bem a temperatura adequada do alimento. E vai cozinhar uma quantidade que vai ser excessiva. E depois vai guardar como? Aí podemos ter, por exemplo, perda de alimento. Então, por isso que eu falo em fazer a programação. Dentro, claro, do orçamento de cada um. Aí, realmente, alguns alimentos estão mais caros. Aliás, os alimentos estão mais caros. Comer está mais caro. Mas não é comer saudável é que está mais caro. Comer é que está caro. Então, dentro daquilo que nós temos como opções, nós temos que ter o discernimento de tentar optar por aqueles que vão trazer menos malefícios à saúde. E neste programa, agora, temos duas participações. Temos a participação, portanto, da Lamine Medina, que é chefe de cozinha, e também da Cátia Cruz, que é cientista social e responsável de um jardim. A parte da alimentação é não só comer, que é para sobreviver. Ele é um momento de partilha, ele é um momento, às vezes, de confraternizar. E, às vezes, nunca te liga a tudo que ele parte lá. E para uma comida que é ibo-drete e vou alimentar em condições para satisfazer, tem que ter tudo um conjunto de harmonia, de preparação, da escolha do próprio alimento. Tem que ser um alimento fresco, tem que ser um alimento cuidado, tem que ser um alimento que tem transmitido alguma segurança de higiene alimentar, por exemplo, e a exposição. Depois, vou ter a parte de confeção, que tem que cuidar de uma zoneamento, de maneira que vou ter trabalhado, de maneira que vou ter manipulado. E, depois, o próprio ato de comer. Eu me costumo dizer que comer é um momento sagrado, é um momento de partilha, é um momento onde vou ter algum passo, que é para poder apreciar aquela comida. Ainda não vale a pena a mim, como chef ou como profissional de cozinha, fazer um bom banquete, um bom almoço e, depois, vou ter que ter paz de espírito e tranquilidade para alimentar. Acho que isso é fundamental, é um ingrediente importante para poder aproveitar do que é que ingredientes têm para dar. Então, vou-te dizer, nesse período, por exemplo, período escolar, pessoas, às vezes, têm muito aquela correria, chegar a apanhar aquela comida rápido, sentar a comer, porque a hora está a dar, ela não é ideal? Acho que não, acho que não, ele que é, de certeza, não é, acho, ele que é, de certeza, ideal, acho que não tem que ter, sim, tempo para poder alimentar e para poder fazer aquela refeição. Portanto, mesmo que não tenha uma rotina, não tem que ter aquele tempo, seja meia hora, seja 45 minutos, para não poder alimentar em condições, na paz, para não poder saborear e para não poder, de modo a gente costuma dizer, pessoas antiguas costumam dizer, para aquela comida abstinosa. Na alimentação, é de começar tudo, não é de vida. E antes de nascementes, já não é de começar, tem que ter hábitos saudáveis de alimentação. Portanto, no jardim, então, ele é um tema bastante pertinente, onde é que, não te referi sempre pais, é aquela alimentação saudável, onde é que tem um pouco de tudo, sim, mas menos gordura, saturado. Hoje em dia, a corrida de pais, tem isto para preparar lanches para crianças, um bocadinho, com menos nutrientes saudáveis. Lí na caverna, tem muito pouco hábito de mandar legumes como lanches para o jardim. Portanto, nós crianças, para ter um desenvolvimento, tanto físico e psicológico, tem que começar na nossa alimentação saudável. Ele é um hábito que tem bem desde casa. Imaginemos não ter uma criança e que tem essas mães, tem que comer batata frita, esses pais. A negra não vai induzir aquela criança a comer uma alimentação saudável, não fruta. Portanto, no começar deste caso, no preparar uma alimentação saudável, mandar jardim, fazer nutrientes variáveis. Com certeza, nós estamos a ter uma criança com um desenvolvimento mais complexo e também que seja inteligente já ao longo prazo. Não tem ganhos de nós crianças, com certeza, desde na jardim, desde na escola também. Não dá atenção a isso, mesmo que as crianças mais grandinhas, mas não dá atenção a isso, sobre essa alimentação. E não lembrar sempre que nós, vida, tem que depender tudo do que é que nós estamos a comer. Portanto, para nós ter uma saúde, para nós ter uma boa saúde, e principalmente crianças, por toda doença que a gente tem, hoje não tem crianças com diabetes, já nasce com diabetes também, tudo derivado do que a mamã está alimentando. É o programa Sociedade Aberta, hoje aqui a falar da alimentação no período escolar. Já sabe, se quiser participar deste programa, é só ligar para 594-9714. 594-9714, pode só dar um toque para este número de telefone, o nosso assistente de produção vai entrar em contato consigo. O número já aparece no ecrã, é 594-9714. Vai poder também participar ao longo deste programa. Pastor Osvaldo Rocha, que vem da direção do Jardim de Infância Leidinha Lima, daqui de São Vicente. Nós acompanhamos primeiro o chefe de cozinha, Lamine Medina, e também a Cátia Cruz, da Happy Babies, que é um jardim de infância também. Os dois, por exemplo. Vamos começar com o Lamine Medina, que disse que é necessário. Por exemplo, ele, enquanto chefe de cozinha, quer, quando prepara uma comida, procura sempre os melhores alimentos, melhores, bem conservados, frescos, e quer que a pessoa tenha tempo para sentar para comer. Exato. Ele referiu a tudo o que ele disse, está certíssimo. E as duas ideias aqui lançadas, são ideias muito boas. E eu quero refrisar isso, que o momento de fazer alimentação é um momento de paz, de tranquilidade, de partilha, é um momento de comunhão. E como ele disse, e bem, é um momento sagrado. Desde a antiguidade, nós ouvimos os pais, os avós, a priorizarem este momento de ajuntamento da família, para mostrar que aquele momento de estar à volta da mesa, é um momento importante, para comer também com satisfação. Ou seja, a pessoa sente que o ato de comer, não é apenas meter a comida dentro da boca, mas é um ato também de cuidar do seu corpo, de satisfazer a si mesmo. É um ato de prazer. Hoje em dia as pessoas estão com o telemóvel à frente, enquanto estão a comer. Exato. Por isso é que não se deve comer com o telemóvel à frente, não se deve comer a ver televisão. Por quê? Porque nós temos o ato de mastigar. Mastigar. A mastigação tem que ser em tempo suficiente para poder transformar o bolo alimentar, para que possa fazer a digestão de forma correta. Muitas pessoas têm problemas no estômago, e uma das causas de certeza, eu não sou médico, mas uma das causas de certeza, é que têm problema na mastigação dos alimentos. Come sempre à pressa. Comer à pressa faz mal à saúde. Então, o ato de comer deve ser um ato de respeito, um ato de sossego, um ato de partilha, como eu disse, de comunhão, e de saber que agora é o meu tempo que eu tirei para fazer a minha refeição. Então, temos de ensinar isso desde as crianças. Que no momento de comer, não é o momento de fazer barulho, de brincar, de pensar noutras coisas, mas é o momento de pensar de que vamos alimentar, vamos cuidar do nosso corpo. A Cátia Cruz falou da necessidade de uma alimentação saudável. Os pais devem ser exemplos para os filhos. Certo. Devem ser exemplos. Devem começar desde cedo em casa a ensinar. Por exemplo, uma criança que não gosta de comer cenoura, porque não vê a mãe a comer cenoura. Mas se a mãe começar desde cedo a comer cenoura, juntamente com a criança, e até estimular as crianças a fazerem uma refeição junto. Por exemplo, há possibilidades de criança participar na preparação de uma salada, na preparação, por exemplo, de uma salada de fruta. Perfeitamente poderá ajudar. E assim vai criar um estímulo para que a criança fique interessada também em comer aquilo que ajudou a preparar e em tomar aquilo como o normal. Só que, às vezes, os pais não gostam, há pais que não gostam de comer cenoura, não gostam de comer baterraba, por exemplo. Não gostam disso, não gostam daquilo. E não se preocupem em aprender a comer essas coisas para ensinar a criança que também precisa comer, porque é bom. Vamos ouvir também a Ira Lima o seu olhar sobre o que disseram aqui o Lamindina e também a Cátia Cruz. Em relação ao comentário do Chef Lamindina, realmente eu concordo, porque, por exemplo, um dos princípios da dieta mediterrânica, que é uma dieta que é preconizada como uma dieta saudável, por exemplo, para a saúde cardiovascular, um dos princípios é que nós devemos promover a alimentação à mesa, à volta da mesa, para promover a convivência. E, quando nós estamos a comer, nós temos que prestar atenção, como o pastor já referiu, fazer uma boa mastigação. Às vezes, porque se nós estamos ou apressados ou porque estamos atentos a uma tela, por exemplo, nós usamos, às vezes, líquidos para empurrar a comida para dentro e nem nos damos conta que nós estamos, o que é que nós estamos a comer, se nós estamos saciados ou não, se estamos a mastigar. Então, nós temos que aproveitar aquele momento, saborear o alimento e tirar o maior proveito. E isso, já eu falo, não só de estar sozinho a comer, mas tentar, pelo menos, uma das refeições que nós devemos tentar fazer em família, para poder dar aquele exemplo que nós estamos a falar aqui. E no período escolar, as férias estão a terminar, cada um está por si, às vezes pode acontecer, mas neste período escolar, ou seja, a rotina deve ser, vamos entrar na rotina já a partir de agora, não é só esperar, por exemplo, lá o dia 19 ou o dia 12 para quem vai começar as aulas no dia 12 e dizer, a partir de hoje, todo mundo tem que almoçar juntos ou tomar um pequeno almoço junto ou jantar, vai depender da organização familiar. Com certeza, temos que, para quem deixou de fazer isso, creio que quanto mais cedo nós voltarmos à nossa rotina, melhor. Temos que nos preparar, fazer a organização e não dá para ser no almoço, pode ser no jantar, não dá para ser durante os dias da semana, pode ser no final de semana, mas sempre tentar procurar um tempo para fazer esse convívio à mesa. A senhora Cátia também falou em relação à escolha de lanches saudáveis. Então, sim, nós às vezes estamos muito preocupados ao óbvio e temos muitas opções que nós podemos usar de forma natural para dar às nossas crianças, mesmo para os jardins onde há ou escolas onde há a refeição quente, podemos usar um complemento que não seja aqueles sumos ou aqueles alimentos muito açucarados ou com muita gordura, podemos sim optar por opções frescas para trazer mais valor ao alimento que é oferecido na escola ou no jardim de infância. Eu gostaria de saber em termos dos horários. Às vezes, há famílias que não têm um horário fixo para almoço e ainda têm o hábito de conversar com algumas pessoas ou isso a dizer às três da tarde, às quatro, ainda está a fazer o almoço. Ou seja, vamos falar em termos de horário. As refeições devem ter um horário estipulado? Isso vai depender da organização da família, mas realmente há que ter a preocupação com o horário porque uma pessoa que está a preparar por exemplo o almoço muito tarde, se os filhos têm aulas à tarde, eles provavelmente vão sair de casa só com o lanche ou sem se alimentarem e com isso ao longo do tempo isso torna-se um hábito que não vai ser fácil de ser corrigido. Há muita gente por exemplo que não consegue tomar o pequeno almoço porque desde a criança foi habituado a não fazer essa refeição. Não é que seja a refeição mais importante do dia mas nós não sabemos como é que vai ser o nosso dia então é importante realmente fazer aquela primeira refeição em casa e se optarmos por fazer fora muitas vezes as opções não são as melhores. Então por isso que eu estava a falar do planejamento. Criar os menus por exemplo cozinhar de véspera ou nos finais de semana já deixar tudo porcionado isso vai ajudar no nosso dia a dia e com certeza envolver as crianças e os adolescentes tanto no momento da compra como no preparo das refeições. Isso distribuir as tarefas talvez possa ajudar para que as refeições saiam a horas. Então é importantíssimo sim nós termos atenção ao horário não porque isso vai ser vai influenciar diretamente na saúde mas porque por causa dos compromissos que nós vamos ter a escola ou trabalho é importante sair de casa já com pelo menos uma refeição feita. Vou ouvir o pastor daqui a pouco e o professor também mas temos uma pessoa em linha Carla Chantro Olá boa tarde Olá boa tarde boa tarde Carla Chantro nós gostaríamos também de ouvir a sua opinião sobre essa questão da alimentação no período escolar neste momento estamos neste ponto sobre a necessidade de ter um horário no seu dia a dia estipula um horário para as refeições tanto em casa com os seus filhos no seu trabalho também? Exatamente estou acompanhando o debate desde o início e está sendo muito interessante e quanto à questão do horário lá no jardim nós temos horário para tudo e obviamente temos horário para as refeições tanto os lanches que as crianças trazem de casa como também para a refeição que nós perdemos na hora do ano e também a tarde às quatro minutos e o lugar e o lugar portanto Carla Carla Chantro é de Quixardim neste caso? Infantário dia Carla fica onde? em Monte Sossego em Monte Sossego então estava a nos dizer que temos horário para tudo explica-nos os horários são definidos como? nos horários normalmente as crianças chegam de manhã elas chegam de sono já ou tomam e fazem um pequeno almofre os pais que vão vencer levam um pequeno almofre para as crianças às nove e meia e às dez nós damos um filme e um lanche mas o quarto para a menina nós começamos a preparar o almofre das crianças para dar um almofre os que vão para casa vão para casa e os que vão ficar vão a pousar e quando levantam o raposo por volta das duas nós fazemos engenhe as crianças e damos um novo lanche sempre com o desleço e às quatro e meia damos uma nova atenção quente para as crianças que vêm de formos e também os que ficam desde a manhã tomem uma festa ao fim de samba e normalmente vocês estimulam em termos de lanche que deve ser levado que tipo de lanche que as crianças devem levar sim já vi ouvi muito lá no programa acerca dos lanches muito açucarados os alimentos industrializados quanto a isso eu gostaria só de dar um conselho aos tais uma banana uma manzal uma pera é muito mais barato do que um industrializado do que um pacotinho de um industrializado ao que uma e tal mesmo as crianças que às vezes levem um lanche saudável às vezes fiquem tristes porque não levaram o que estão a ver os seus colegas a lavar iogurtes zumos chocolate bolacha de creme e nós já temos de incluir as nossas crianças porque todas as crianças no jardim sabem desde pequenos exatamente o que é que eles têm na pasta quando nós vamos tirar a lancheira para dar lanche lanche elas vão dizer assim eu tenho um iogurte eu tenho uma banana eu tenho uma sucana e as crianças sabem o que tem na pasta então os pais também devem demonstrar o valor e a diferença dos lanches qual é mais saudável porque é mais saudável diversificar não é e nós também nós sempre vamos falar que nós temos uma chanjura porque muitas vezes a criança chega da manhã tem papas para o papinho no almoço vai à tarde a hora do lanche a criança tem outra coisa para o almoço por exemplo se cá aliás nós temos uma feijoada com o almorço e o lanche vai ficar um pouco muito pesado uma criança não pode deixar um papo por exemplo brinda no pedido ao almoço comer uma feijoada por exemplo orientar os pais quais são os nossos candados para que eles também possam equilibrar não é antes de escrever está bem Carla Chandra nós agradecemos a sua participação neste programa muito obrigado ok muito obrigado e você também já sabe se quiser participar é só ligar para 594 9714 594 9714 e participar aqui dê a sua opinião sobre alimentação no período escolar portanto pastor Oswaldo Rocha nós ouvimos agora Carla Chandra do infantário Tia Chandra Tia Carla Tia Carla ela disse em Mão de Sossego também aqui a partilhar a sua opinião nós estávamos a falar sobre o horário horário de alimentação em casa alguma recomendação em casa também deverá haver o horário de alimentação porque as crianças devem fazer a sua alimentação com um regime de horário não podem comer por exemplo levantam e levam muitas horas depois para vir tomar o pequeno almoço não pode porque são horas é calculado por horas de acordo com regras de saúde uma criança pequena deve pelo menos comer umas duas em duas horas deve pôr alguma coisa na boca desde que seja saudável mas mesmo na família todas as famílias organizadas devem ter um horário para fazer as refeições o ideal agora nós sabemos que há a diferença entre o ideal e o real o real às vezes é que elementos da família trabalham fora de casa durante muitas horas o seu horário de trabalho não combina com o horário que as crianças estão em casa então ali deverá haver uma alternativa para tentar conciliar e fazer com que as crianças sofram menos porque às vezes acabam por sofrer há crianças que vão para a escola sem fazer as refeições como nós ouvimos aqui isso vai afetar na sua aprendizagem porque vai levar muitas horas para tomar as matérias para receber as aulas para depois vir ter o intervalo para fazer refeição quente na escola leva muitas horas então não estão em condições de aprender se não fez uma refeição em casa se não vier preparado da casa deve ter pelo menos alguma coisa deve comer alguma coisa antes de ir para as aulas a Carla Chandra disse que as crianças estão a levar matutane chocolate para lanche e ainda nós insistimos com os pais porque alguns pensam que é dando às crianças as coisas que eles gostam que essas crianças gostam é que estão a satisfazer e ajudando as crianças mas muitas vezes os pais é que tem que pensar tem que ter o bom senso para discernir e saber o que é que é correto o que é que é bom para as suas crianças nós já recomendamos aos pais não dê matutano não dê bolachas com recheio para as crianças trazerem nem bolos de chocolate nem bolo coberto coisa assim em algum espaço é proibido mesmo em algum espaço escolares não aceitam nós recomendamos nas reuniões nas reuniões recomendamos aos pais mas não podem proibir não podemos proibir porque os pais podem dizer ah nós damos aquilo que temos às vezes nós damos às crianças a refeição quente nós damos aquilo que é saudável que é bom e a criança pode levar de volta o que trouxe da casa mas há pais que ainda reclamam e dizem ah não é porque as cuidadoras não deram de comer a criança pensam que não comeram e às vezes nós dizemos não comeram só que só que comeu outra coisa como nós demos uma comida uma refeição quente não tinha tempo para lanchar porque há pais que às vezes reclamam ah é que trouxe o lanche de volta para casa trouxe porque se houve uma comida muito boa e a criança comeu a comida e ficou satisfeito não tinha apetite para comer o lanche que levou volta para casa e serve para o outro dia neste caso essa questão de chocolate matutano ou outros industrializados é recomendável? com certeza que não normalmente os pais costumam reclamar que os filhos não têm apetite não querem não têm boa aceitação alimentar mas nós vamos quando vamos fazendo o questionário e perguntando mais a fundo mas o que é que a criança come? tem alguma coisa que ela come? e os pais referem ah come papa come iogurte come chocolate então já estamos a ver que o apetite está seletivo ou seja a criança está a fazer birra por aquilo que ela gosta mais e os alimentos quanto mais açucarados mais vai vai tornar mais vicioso para a criança então os pais têm que ver que realmente não são alimentos que são adequados tem muitos jardins sim que fazem essa é uma exigência mais uma recomendação para os pais não levarem esse tipo de alimentos mas muitos acabam por desrespeitar isso infelizmente e nós estamos a ver que é um momento onde as crianças vão comer em conjunto então não é interessante nós estarmos já estamos a trabalhar a educação nutricional com crianças desde pequenas para os pais estarem a enviar esse tipo de lanches que não vão trazer nutrientes saudáveis para o crescimento dessas crianças são calorias vazias como se diz são muito calóricos mas não têm nutrientes necessários para o seu desenvolvimento infelizmente dados da Organização Mundial de Saúde mostram que até 2025 o número de crianças com sobrepeso ou obesidade no mundo pode chegar a 75 milhões como é que nós podemos contrariar estes números essa perspectiva previsão nós temos que aproveitar momentos como este por exemplo de debate trabalhar a educação nutricional com as crianças isso já faz parte por exemplo do calendário escolar e nos jardins de infância eles já trabalham os alimentos por exemplo nós nutricionistas somos constantemente solicitados para deslocar esses espaços para trabalhar com crianças mas creio que há necessidade também de envolver mais os pais porque é necessário mudar mentalidades porque nós estamos a ver o comer agora para matar a fome agora só que nós estamos nós temos que pensar que a alimentação é a longo prazo vai trazer benefícios ou malefícios também a longo prazo então há que investir sim na educação nutricional e tentar optar claro por hábitos alimentares quando eu falo hábitos não é só a escolha do alimento hábitos alimentares mais adequados para prevenir esse tipo de problema como a obesidade e a obesidade é uma doença apesar das pessoas acharem a criança gordinha é bonitinha mas é uma doença que pode trazer outras doenças pastor e também professor como é que nós podemos do seu ponto de vista como é que se pode contrariar essa projeção da OMS que diz até 2025 vamos ter muitas crianças com sobrepeso obesidade e pode chegar a 75 milhões primeiro nós temos que trabalhar na mudança de mentalidade na mudança de hábitos e fazer com que as pessoas adquiram hábitos bons por exemplo quando as crianças brincavam de forma saudável crianças e adolescentes não tínhamos problemas de obesidade no passado as crianças brincavam panhada todos nós brincamos brincavamos saudade capo ferril por exemplo brincávamos brincadeiras saudáveis hoje as crianças querem ficar com o telemóvel nas mãos com o tablet diante da televisão dos games e então isso também contribui para a obesidade também querem comer estão a comer a manejar o telemóvel e o que é que acontece têm a tendência de comer mais do que aquilo que deviam comer porque quando uma pessoa come diante do ecrã tem a tendência de comer mais porque não está dando conta do que é que está a comer da quantidade que está a comer não está nem mastigando como eu disse atrás não está mastigando a comida como deve ser então não come com prazer não come para satisfazer as necessidades físicas e não faz o exercício físico tem que complementar essas duas coisas porque fica parada só dentro da casa claro que hoje nós temos a questão de segurança de outras coisas mas nós temos que criar condições para que as crianças brinquem de forma saudável podem brincar podem saltar podem fazer brincadeiras saudáveis que ajudam também a extravasar energia a queimar calorias a natação é uma outra coisa que pode ajudar famílias precisam programar tempo em que as crianças precisam de aprender a nadar para poderem também exercitar jogos de bola de futebol de ring de outras coisas mais que as crianças meninas e rapazes podem fazer então tudo isso é forma de ajudar a combater essa obesidade esse problema que nós temos mas os hábitos é que tem que mudar essa questão que o pastor Osvaldo Rocha voltou a tocar sobre a questão dos ecrãs a estar a comer à frente com o ecrã à frente tanto televisão telemóvel smartphone qualquer ecrã à frente existe já estudos ou algum elemento que podem que vocês por exemplo trabalham com essa questão de alimentação que é feito que pode ser nocivo para a vida das crianças dos adolescentes e mesmo dos adultos pois é nós já falamos um bocadinho naquela parte de estar a comer sem ter atenção naquilo que se está a ingerir a quantidade a qualidade mas sim tem estudos que mostram por exemplo que as ondas magnéticas transmitidas por esses aparelhos eletrónicos podem afetar na qualidade de nutrientes que nós estamos a consumir e isso claro não imediatamente mas a longo prazo pode trazer benefícios à saúde por exemplo doenças degenerativas a nível cerebral estão relacionadas com esse tipo de afetação dos nutrientes que nós estamos a deixar de consumir ou a qualidade que está a ser perdida por causa do uso desse tipo de equipamentos sem falar na publicidade por exemplo nós estamos bombardeados mesmo a fazer um jogo nós temos publicidade no meio e isso às vezes nos leva a querer consumir às vezes alimentos ou outros tipos de bens que não temos necessidade então é importante fazer a separação daquilo dos horários de refeição e de lazer é muito importante fazer isso e agora gostaria também de saber o reflexo que tem a escolha alimentar dos pais na vida das crianças dos adolescentes se as pessoas não têm hábito de comer peixe em casa não vão querer comer peixe lá fora e nós temos se fizermos um inquérito na juventude na adolescência nas crianças nós vamos ver que uma percentagem ínfima com peixe aqui em São Vicente sobretudo eu estou a falar de São Vicente que eu tenho este problema quase sempre as pessoas dizem eu não gosto de peixe os jovens estamos num encontro só se for por exemplo uma assada uma coisa assim mas se tiver frango preferem frango então preferem sempre carne do que peixe então qual é o reflexo que a família precisa introduzir mais peixe na alimentação para ensinar desde pequeno desde as crianças pequenas que devem comer peixe porque peixe é mais saudável porque é bom e então devemos começar a fazer mas há adultos também que não gostam de peixe vamos falar dessa questão do peixe que o pastor pegou neste exemplo meu do peixe a vantagem que a alimentação do peixe tem neste período escolar olha por exemplo os peixes gordos têm mais ômega 3 por exemplo que é um nutriente interessante para o nosso cérebro que vai ajudar na função cognitiva então nós temos é que tentar variar a forma como nós vamos consumir muitas vezes nós afirmamos que não gostamos de determinado alimento mesmo sem provar ou tendo provado uma ou duas vezes e já dizemos não, não gosto mas se eu quero que o meu filho ou o meu educando coma melhor eu tenho que dar o exemplo isso em todos os níveis não é só em relação à alimentação eu tenho que dar o exemplo para que o meu filho também possa adotar esse tipo de comportamento que eu acho que é mais saudável então variar a forma como nós vamos apresentar por exemplo nós temos pizza feita com a massa com baterraba podemos usar o pepino para fazer sumo podemos fazer bolos com massa de legumes ou de frutas diferentes então é só tentar usar mais a criatividade o peixe fazer desfiado incluir em outros tipos de preparações nós temos N formas de oferecer o mesmo tipo de alimento doce ou salgado nós conseguimos introduzir esse alimento na nossa alimentação nós temos é que ter criatividade suficiente e vontade porque se de cara já digo que eu não gosto e eu não vou experimentar porque eu não gosto eu não estou a dar uma chance de surpreender por exemplo com o gosto que esse alimento pode trazer vamos olhar para o nosso calendário escolar e pensar no horário por exemplo uma criança ou um adolescente que vai à escola entre as sete e meia sai o meio de e meia e depois tem a educação física às três da tarde para si qual é o melhor horário para fazer o pequeno almoço para fazer o lanche para almoçar tendo em conta que tem a educação física às três da tarde eu acho que ele deve fazer o pequeno almoço antes de sair de casa deve levar um lanche antes de sair de casa tipo sete um quarto para sete claro que agora tem que levantar mais cedo tem que reprogramar o seu organismo a sua pessoa então tem que tomar o pequeno almoço porque ele não pode sair de casa sem comer nada ele traz um lanche ou então compra um lanche saudável na cantina há escolas que têm cantina que não vendem tudo das neiras vendem também coisas saudáveis e então ele toma se tiver refeição quente na escola toma refeição quente mas as escolas secundárias são poucas as escolas secundárias são muito poucas e quando há é para menos gente porque é para aqueles que têm mais necessidades vamos imaginar pronto é uma criança um adolescente no caso que não tem refeição quente na escola leva o lanche e faz esse lanche no intervalo das 20 ele chega a casa logo que chegar tem que almoçar para poder dar o tempo de descansar se chegar logo antes de uma tem que almoçar uma hora para almoçar para dar o tempo de descansar para poder ir à educação física às três mas há casos até que têm a educação física às duas isso é o pior porque esses só vão poder almoçar depois da educação física e não tem energia para com o sol escaldante não tem energia a maioria das nossas escolas não tem pavilhão então fazem é no pátio mesmo fazem educação física no pátio no meio de um sol escaldante então não tem não tem condições para dar uma boa prestação às duas horas vamos ouvir também a ira sobre este exemplo aqui vamos imaginar o mesmo exemplo entre um adolescente que vai à escola entre sete e meia sai meio de e meia e tem educação física às três e o pastor acrescentou agora pode ter até educação física às duas como fazer como encaixar da melhor forma para não ter problemas à alimentação o ideal seria que esse adolescente ou esse aluno fizesse a refeição pelo menos uma hora e meia antes pelo menos para dar tempo também de ter uma gestão de ter educação física às duas mas exatamente se a educação física é às duas e saiu por exemplo à meia-dia e trinta aqui seria optar por um lanche com carboidratos mais complexos então aqui por exemplo nós quando falamos em carboidratos complexos nós vamos optar por exemplo uma batata doce cozida ou um pão de trança por exemplo pelo menos fazer um lanche o ideal é não ir de estômago vazio e depois durante o exercício ir hidratando aos poucos e não de uma vez e nesta fase escolar quais são nós podemos dizer assim as necessidades nutricionais mais neste período escolar nós temos que ver alimentos que vão dar mais energia porque muitas vezes nós temos um período muito longo de aulas às vezes com um período de aulas de manhã e à tarde procurar usar alimentos frescos vão trazer mais vitaminas nós dizemos por exemplo os antioxidantes que vão ser interessantes para o nosso cérebro vamos dizer onde é que nós vamos encontrar isso para as pessoas que estão a nos acompanhar normalmente nas frutas e nas verduras nós já encontramos esse tipo de nutrientes e para melhor aproveitamento é tentar consumir o alimento na sua forma integral por exemplo fazer sumos é interessante mas tentar usar a própria fruta peça de fruta porque assim não vamos ter tanto a perda de nutrientes em relação a alimentos energéticos nós temos arroz pão que vão dar energia ok e fazer uma boa hidratação é interessante também lembrar que a hidratação é muito importante estamos a falar por exemplo de educação física embaixo de um sol escaldante então a hidratação tem que ser feita mas não durante a refeição lembrando que não vamos usar o líquido para empurrar então vamos qual é o melhor momento por exemplo para beber água quanto tempo antes da refeição e quanto tempo depois da refeição pelo menos uns 30 minutos 20 minutos antes da refeição para poder dar tempo dessa água ser absorvida por exemplo porque nós quando nós vamos fazer a digestão primeiro que sai do nosso estômago é o líquido e se nós temos muito líquido e a parte sólida primeiro tem que sair o líquido e depois a parte sólida vamos ter um maior tempo de digestão então é interessante não fazer esse consumo junto isso é importante para dizer às pessoas porque há gente que come só a beber exatamente e se o copo está lá mesmo o copo estando vazio a pessoa já vai com o gesto fazer a ingestão do líquido por isso que nós estávamos a falar é importante fazer mastigação porque nós quando não não temos o líquido à frente nós acabamos por usar esse líquido para empurrar a comida que nós não estamos a mastigar nos jardins de infância quando vocês trabalham a questão de alimentação com objetivo é só para estimular as crianças a comerem bem para conhecerem qual é o vosso propósito concretamente nosso propósito no mês de outubro sempre trabalhamos o mês inteiro sobre a alimentação nós ensinamos as crianças o valor da alimentação porque que é importante alimentar quais são os tipos de alimentos que devem e devemos alimentar porque é bom vantagem de uma boa alimentação mas também ensinamos as crianças a cuidarem a aprenderem a cuidar dos alimentos a exigir até num certo ponto a qualidade dos alimentos por exemplo não comer um alimento sem uma fruta sem lavar por exemplo até cuidar de higiene pessoal antes de fazer a alimentação alguns hábitos que eles vão aprendendo lá e mesmo lá chega um dia em que nós fazemos por exemplo uma refeição especial em que eles participam e veem a confeição dos alimentos por exemplo pode-se fazer uma salada de fruta na sala em que a professora e os meninos levam cada um leva uma peça de fruta então uma variedade de fruta depois faz-se a salada e no fim as crianças comem a salada de fruta é uma forma de demonstrar e verduras também verduras também eles aprendem a comer verduras a partir desse momento em que trabalhamos no tema eles já passam a comer verduras passam a comer feijões passam a comer peixe passam a comer hortaliças com mais com mais por exemplo couve que muitas crianças não gostam lentilha ou feijões que não gostam muitas vezes dizem que não gostam mas já passam a comer e passam a gostar e agora dizem ah eu já estou a comer banana por exemplo algumas crianças não gostam muito de banana mas agora depois da aula das aulas sobre alimentação passam a comer há canções que aprendem sobre alimentação há imagens que vêm toda a forma a sala é toda vestida praticamente da alimentação todo o lado onde percorrerem dentro do jardim vão encontrar o tema e então é uma boa forma e já estamos quase quase a terminar o programa de hoje eu vou lançar essa questão para a nossa nutricionista para dar dicas para as nossas famílias para as pessoas que estão a nos acompanhar neste momento de cometer uma boa alimentação no período escolar a minha primeira dica vai da mesma forma que eu comecei as famílias têm que tentar programar-se fazer as suas listas do que é que realmente vão precisar tentar descascar mais do que desembalar alimentos assim já é uma forma de garantir que estamos a usar alimentos mais frescos tentar fazer refeições à mesa com a família não dá para ser todas mas pelo menos algumas investir no tempo de qualidade para cuidarmos de nós mesmos isso vale para crianças e adultos fazer atividade física então é importante hidratar-se ao longo do dia e sempre tentar variar em relação aos grupos alimentares e não consumir só um determinado tipo de alimento porque supostamente é mais saudável também eu agradeço a presença dos dois aqui neste programa pastor Oswaldo Rocha professor e também diretor do jardim de infância Leidinha Lima e também a nutricionista Ira Lima muito obrigado e ao longo já sabe este programa hoje nós falamos aqui no programa sociedade aberta sobre alimentação no período escolar pode rever este programa e outros nas nossas plataformas digitais na próxima edição no dia 12 de setembro vamos estar aqui a dar uma atenção mais ao ano escolar também falar das novidades do ano letivo 2022 e 2023 e aí e aí Legenda Adriana Zanotto